Você sabe para que serve o IPTU? Ele é o único imposto que fica 100% para o município. E o dinheiro arrecadado é usado na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, na coleta de lixo, na manutenção de parques, locais públicos e em outras obras. Quando você paga seu IPTU, você ajuda a Vila Velha a ficar melhor. Esse ano, o pagamento da cota única foi prorrogado para 14 de maio, com desconto de 8%. Você também pode parcelar em até 9 vezes. E com mais uma facilidade, pode usar o Pix. Vila Velha IPTU 2021. Agora vale a pena pagar.